MÚSICA Pegou no goleiro e entrou! Tá na hora da gente ver o reflete do gol! Ele ajeitou a bola, olhou pro goleiro e marcou um lindo gol de falta! Cobrança perfeita! Que cobrança de falta sensacional no capricho! E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó!